Música 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 Pus pessoal daqui a todos os anunosinhos pessoal deste anunosinho desse cão osso Pois é já temos o optifine Bem mano estamos aqui no cubcraft com os cão osso Já sabem agora no Minecraft tem um ponto a 9 Que isto aqui é uma loucura não é mas pronto é uma doença E vamos ver como é isto corre ok? Manos este já que é que eu peço deixar mega likes ontem Tentar chegar ai aos 5 mil likes bora lá pessoal Forção aqui em Skywars nós conseguimos 5 mil likes Muito fácil que eu sei por isso grande obrigado a todos Pelo feedback excelente vamos agora para uma salinha Já volta ok? Tchau já Bem manos eu era para fazer cortes neste Skywars Ia vos trazer 4 partidas Mas já tive a jogar varias e não dá O Minecraft oficialmente está uma porcaria E vocês vão já ver o porquê Agora sim vou vos mostrar porque já tentei gravar E sinceramente manos Não sei se é o Minecraft ou se é o Cubecraft Mas agora não dá para dar salto duplo muitas das vezes E eu estou farto de morrer por causa disso Tipo tentar fazer um double jump Tipo saltar e saltar outra vez não Dá rollback automaticamente Eu até busqueiro tentar misturar isso Te juro que estupidez mano A sério que estupidez Eu não percebo se fizeram isso por posito É mesmo assim Antes não era vocês sabem que eu até dava cada jump seguidos hoje no livro Mas pronto hoje vamos gravar então Skywars seguidos Porque já tive a fazer uns GZ Ace completamente Já estou aqui e estou tipo oh my god Porque não estou a perceber o que é que se está a passar com o Minecraft Tipo What the fuck Ok me daram para um botnob Me teram um mil e uma merda diferentes E isso é uma opção inaceita Agora o salto está a voltar atrás Eu morri 4 vezes já em 4 Skywars por causa disso E eu estou tipo Sério? Mas ok 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 Vamos lá ver Eu vou estender Eu até vou Eu vou jogar novamente como jogo Para vocês verem o que é que acontece É que normalmente O Minecraft dava rollback Certo? Certo Sempre? Não Era Não digamos raro mas Era um bocadinho raro Dar rollback Às vezes dava rollback e uma pessoa caía Mas não é propriamente a coisa mais Usual de acontecer no Minecraft Pronto Neste momento está a acontecer muito Oh viram? Viram? Eu dei um jump seguido Morri logo Morri logo não Voltei atrás Repararam? Eu vou lá fazer outra vez o jump para vocês verem Olhem lá Salto aqui uma, duas Uma Duas Não é sempre Mas olhem Estou aqui a saltar Uma Duas Agora não dá Obrigado Cubecraft Por isso é que eu digo que não sei se é do Cubecraft ou sei mesmo assim Vou tentar agora Uma Duas Uma Duas Agora está a dar É isso brigadão Cubecraft A sério Não me deixaste ficar mal Pronto Pelo menos já sei que não bugacemos Viram? 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 Olha, perfeito, foi perfeito Agora tentei saltar a minha sorte Que sorte foi que tinha ele em bloc Senão morro mano Ai Jesus que sorte Ela estava meio que está com o machado Estava a doer 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 Estava a bem que o machadinho está Relativamente ao pé Cancel Cancel Estava a doer Estava a doer Estava a doer Estava a doer Mas pronto Calmazinho Vamos ter um bocado de calma Primeiras setas do alenco Que passou naquela alma Ok Agora Quase certeza que vai acontecer o bug Vou ser bombê-lo Não se preocupem Aliás, vocês já viram Eu aqui não consigo gritar lá abaixo A cena é essa Olha lá, minhas setas não acertam Pois, já sabia que não ia conseguir gritar lá embaixo Olha, não bugou o salto Tive sorte Bem What, what? Aí está Saltozinho a bugar Eu não percebo se isto é de Cubecraft Tá Possivelmente Quase certeza deve ser O problema é que eu azio se isto me acontece Percebem? Sério meu Ai Jesus Eu não morri Por um triz GG Prontos ganhei Ok Agora que estou a gravar ganho Vai lá Ao menos isto não é? Ganhámos aqui o nosso primeiro Sky Wars Não sei como Com estes bugs todos a acontecer É assim não Também não saltei muito é verdade Não andei muito a saltar Mas no mapa Rainbow Eu vou ao mapa Rainbow De propósito Para vocês verem Vou ao mapa Rainbow Mesmo arco iris Rainbow De propósito Para vocês verem Porque eu curto jogar no mapa Rainbow Só que no mapa Rainbow Vocês tem que andar praticamente Sempre aos saltos Não é sempre Mas andam muito tempo ao salto Porque as iras são muito próximas Vocês dão aqui mais saltos Que passos Ou seja Esse bug acontece muitas vezes É tipo Não é sempre Mas vocês dão um salto Quando dão um segundo Ele volta um bloco atrás Ou seja Isso a fazer rush Como eu costumo fazer Vocês sabem que eu não costumo fazer os caminhos completos Que é para dar um rush mais rápido Isso a fazer rush Não ajuda em nada Só prejudica Então aqui no Rainbow Isso é mesmo Para matar É impressão minha Ou fiquei full demon Nice Não tenho blocos Sério? Ah come on Blocos é essencial Quantos é que preciso? Três Três Um Dois Três Ah mais um Este gajo aqui é um easy kill Um teste com quem não devias Trenga Foi pena que os três gajos foram lá para baixo Num bug salto Por favor Viram? Viram? Acabaram de ver o que aconteceu? Eu nem vou aziar Porque eu fiz de propósito Para vir o Rainbow Eu já sabia Eu já sabia Vocês viram? E eu nem sequer dei o segundo salto Foi o primeiro Tipo Estupido mano Eu espero bem que isto não seja do Minecraft Não deve ser Deve ser do Cuba Quase até ontem aqui o Nether Mas viram o que eu estou a falar? Por isso é que eu aziei E não vale a pena estar a dar cortes nos caos Não vamos jogar assim Olha se aconteceu vocês viram Vocês viram o estupidez que foi? Matei aquele gajo e tal Dei arranjar para o outro lado Um único salto que fiz Um único salto que fiz Rollback lá abaixo Isso tira um bocado a pica Eipa entrei no Nether vazio Isso tira um bocado a pica quem está a jogar Pelo menos mentira Ou menos Se eu curto bem jogar Skywars Mas se acontecer isso Se calhar passa a não curtir Vamos ver se não tem aqui um mapa fixe para ir Ui O Stars ou Ice São dois mapas para bugar perfeitos Pronto Vamos um Ice para vocês verem Também saltamos lá Ok Ok Bang bang Para lá Bota um player Tipo um ponto nova eu não acho que esteja mal Tipo escudos Essas novas setas O damage e por aí fora Eu não acho que isso esteja mal Ok é fixe Está bacaninho até Fora tangos Uma pessoa pensar bem Está bacaninho Agora Este bug do salto Por favor Diga-me que isto não é normal E que isto só está a acontecer hoje Porque isto é de uma azia tremenda Pelo menos para mim Mas vocês sabem que eu sou uma pessoa que curte fazer mega jumps E dar rushes rápidos Com estes saltos assim Não sai nada É impossível Aí está Eu não preciso dizer nada Agora diga-me Como é que eu posso vos trazer uma gameplay Se está a acontecer isto Por isso é que eu decidi gravar seguido Para vocês verem que Eu não vou estar aqui a tarde toda Para conseguir jogar Skywars Percebem? Vamos no mainzitos Estasia-me por dentro Destrói-me Estão a ver o rush que já não tinha dado Já está para dar um rush super rápido Quase as escalas lá em cima Matava mesmo fácil Está ou não Um rush super rápido O que é que acontece? O primeiro salto que faço Buga logo E está sempre para acontecer isto Eu não estou a perceber Assim não dá piada jogar O quê? Uma pessoa tem que completar os caminhos todos Não pode saltar no Minecraft agora? O quê? Se eu não puder saltar no Minecraft agora É um bocadinho complicado Já não é Minecraft Se não puder saltar Estupidez A sério mano Bugs estúpidos É que nem faz sentido É um bug nenhum Não pode ser até nenhum Eu espero bem que isto seja do Clubcraft E que passe E que passe De preferência Que não se mantenha o bug Porque senão Juro-vos que se este bug se mantivesse Eu ainda ia pensar duas vezes Se jogava mais Minecraft ou não Porque Minecraft pvp Porque para mim É essencial Mas muito essencial Estes saltos Principalmente para um rush rápido E bom Um rush não é um rush sem saltos Assim rápido Estão a ver? Por exemplo eu aqui Eu posso fazer o caminho todo E dar salto Mas também posso fazer o caminho até aqui E chegar aqui E dar este salto Estão a ver? Não bugou agora Se bugasse Eu ia lá abaixo Ei não Zé Não tem comida a sério? Ai 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 Eu vou destruir o below Eu vou destruir o below Ah, que puta doutor isso. Que pato. Sério, isto é preciso ser de um nível de estupidez. Ele matava-me a cagar mesmo, a cagar, se não fosse estúpido. Isto baterraba também, autaristo, graças. Ok, calma, muita calma, que isto agora foi um bocado perigosíssimo. Ok. Olha ali um Zezok. Também é outra coisa, é o que eu digo, eu não sei se essas são cenas do Cubcraft ou cagar, se não necessariamente, só tenho aqui, só jogo aqui, vocês sabem. Está-se a perder, pode a comida rápida agora, pode a fome. Tipo, ficam cheios de fome no instante agora vocês. Ok, o gajo está com o Alec, já não está. Vou ter que comer uma maçada dourada e fazer um rush rápido. Não bug chal, por favor. Ai, ainda bugou a meio. Ainda bugou a meio, mas deu. Mas bugou. É isso, Zezok, olha aí, Zezok. Este gajo está a me irritar. Preciso de comida, preciso de comida. Ai, que rabos. É que isto só dá meio. Um gado para o bosta. Não há, não há, não há, está tenso. O gajo está ali, não sai dali, não vais acampar, Zezok. Se é complicadinho chegar a ti, se não nos acampares. Ah, já estou cheio de fome outra vez. Oh meu Deus. Como é que a seta não está a ir lá? Ok, faz-se rush rápido quando ele não está ali. É que eu tenho que rachar mesmo, porque eu não tenho comida. Ok. Pelo menos isso, ele não estava pior que eu. Tens comida? Oh, que caraças. Agora é que está complicado mesmo. Olha, através não tinha comida e deixou aqui comigo. Ok, temos ali uns Zezok na outra ira, que eu já vi. Aliás, dois. Opa, já está a cair setas para o meu lado. Ai, esse é fônia que se tu estás... Oh meu Deus. Mas é para matar aquele ou é para te matar a ti? É que se é para te matar a ti, avisa. Já vou ficar sem comida outra vez. Sim, exatamente. Por que é que eu acho que ainda estou a levar setas do outro lado também? Pois estou, dobregesso. Por favor, São Tomlubos, por favor, por favor, por tudo que é mais chegar. Por favor, por favor, por tudo que é mais chegar. Por favor, São Tomlubos, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, São Tomlubos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, se eu não posso fazer frente, os corações e meia, vou logo à vida. Isto, já foi. Já, não vou conseguir. Por não ter comida. Oh meu Deus, detesto morrer por muita comida. Não há mesmo. Reparam tudo. Ah, come on. Um coração, meio coração. Ok, uma maçã e um peixe. Nossa, estou sofrendo mesmo. E esse resto também. Está a fazer o seu trabalho, não é? Está atrás de mim. E aí, é que eu nem posso cair? Resonera mais rápido, dizer só. Até me assusta aí, Zés. Foda-se, não me deu. E aí, era o último gajo. Estás a brincar, mano. Perdi o Skylash por não ter comida, meu. Ei, estão a brincar. Perdi o Skylash por não ter comida. Que estupidez. Que estupidez, meu. Ei, que estupidez. A sério, tu foi tão estúpido agora. Oh meu. Os Skylash mudaram tantos, mano. A sério, mudou tanto. Pura estupidez, a sério, mano. Pura estupidez. Tinha ganho na boinha. De que maneira que eu estava. Tinha ganho mesmo sem qualquer tipo de problemas. Não há comida. Não há comida. Ah, e dos lixar. Queria jogar Bones, mas já está aqui um player. Gostei que saí, não é? Ah, pá. Vamos ver. Não sei o que é que se passa com os caos. A comida, eu já não tenho. Perde-se comida mais rápida. Nesse caso, não é perto de comida. Ganha-se fome. Um junglezito. Onde é que está no jungle? Qual é o jungle? Nunca sei qual é o jungle. Ganha-se mais fome muito mais rápido. Isso, sem dúvida alguma. Não há tanta comida, como havia antes. Antes havia muito mais. Agora isto do salto é que me está a atrofiar a cabeça, mano. Juro. Eu amo fazer aqueles rushs. Com altas saltos, o caralho. Antes acontecia um rollback de longe a longe. Agora rollbacks. Acontece rollbacks a toda hora, mano. Não percebo. Não percebo mesmo. Então, ninguém entra. Bora lá. Foi. Para mais, aquele gajo era o último. Eu nem estava a contar que ele fosse o último, Zé. Eu estava à procura de comida em todo lado. Era impossível. Não encontrei ali uma maçã e um peixe, mas já não deu para regenerar. Foi mesmo impossível. Fogo, mano. É que foi mesmo mal. De peitantes. Eu não sei. Graças. Ganhámos o primeiro até agora. Olha, não foi nada mal. Nem estava a contar a ganhar nenhum. Da maneira que o Minecraft está. Eu não sei se é o que o Minecraft, lá está. Da maneira que o Minecraft está hoje. Ou assim. Não sei se isso do salto agora é mesmo do mine. Espero bem que não. Espero bem que não. O jungle é outro. Eu preciso imenso de saltos aqui. Se eles bugarem... Fica bem tiado. Vou optar por matar de quem é nova. Nunca fiz isto. Ok. Resultou. Nunca tinha feito esta tática. Por acaso até é uma coisa que pode resultar bem aqui nos... Nos escalas no cubo. Rachar logo ao início. Sim, fico logo com uns poucos chestes para mim. Deixa-me só a ajeitar aqui esta situação. Taca, taca. Estão a ver agora. Agora a comida. Nunca vem em stacks. Vem tipo só uma. Tirando as beterrabas. Mas beterrabas não dão nada. Mas estão a ver. Olha o peixe. Caraças. Ei, que é isso? Não digas que eles fizeram isso ao meu Minecraftzinho. Não sei se eles querem me meter os Skywars... Motherfuckin'hos difíceis. É o que eu estou a ver. Ok. Tenho bastante comida. Espero eu que seja suficiente. Rápido que eles estão a subir. Ui, deu roubo bem. Viram o roubo é que me deu? Pois é, olha o que é isso. Se eu te combar bem, vais me cair. Não estou a adianta. Viste com o Machadinho. Que demora dois anos a atacar. Adianta-te muito. O pessoal pensa que a causa do Machado tirar mais já é a melhor cena do mundo. Não é. É uma aposta. Vocês demoram dois anos a dar um hit. Um, dois, três. Bem. Pena seta. Pena que não deu para matá-la. Acho que é uma boa seta. Só tenho... Ui, Zé, já estás aqui? Boas. Tiago, não esqueças que quase que não tem setas. Pô, já acabou. São bugs. Eia, mano. Bugou por todos os lados. Ainda nem tinha dado falta. Ah, com o Craft. Com o Craft ou o Minecraft. Lá está. E lá estou ele. Cheio de fome. Eu devo ter o Alec. Para ele estar a acertar-me sempre. Tem o Alec, é. Só bugas em partes decisivas. Também. Fogo. Lá para o bug. Eu é que não tenho mais setas. Salto a bugar outra vez. Mas isso já... Acho que é uma cena que vamos ter que nos habituar. Ei, eu tenho... What the fuck? Estou com fome já! A sério? Não, isto está diferente. Isto está diferente. Num banho. Isto está diferente. Muito diferente. Como é que eu já tenho fome, mano? Tinha tanta comida do nada. Fiquei cheio de fome. What? Coopcraft. What's going on? Estou... Estou mesmo a criar que uma pessoa deixe de jogar Minecraft. Só pode. Oh, errou, my friend. Meu Deus. Eu estive ligando a caga. Eu sei. Será que o caís caiu? Será que o caís caiu? Não, não. Não caiu. Está lá, bem vivinho da silva. Eu continuo sem setas. Vem, caraças. sete, sete, setas. Deitei-lhe um peixe fora. Não devia. Isto agora a comida é pouca. Ok. Ui. Onde é que estás? Ah, estás. Aí. Camping. Sério, mamãe? Ah, sim. Se o salto bugue, eu estou morto. Obrigado, salto, por não teres bugado. Ah, come on. Estou a sorrir, Zé. Já foi. Já foi. Já estou cheio de fome outra vez. E morri, mano. Outra vez para o segundo lugar. Olha, não vale a pena. Não sei o que é que se passa com o Minecraft. Manos, apesar de tudo os pagos que vocês tenham gostado, tentei dar uma melhor no PvP. Juro por tudo que tentei dar. Mas não entendo. Não entendo o que é que se passa hoje. Saltos bugam. Cheio de fome no stand. What the fuck? Isto não era assim. Não sei. Se calhar sou eu que tenho que me habituar a um novo Minecraft. Não sei se isso mudou assim tanto. E aí nos comentários. As vossas opiniões, sinceramente. Fiquem bem. Até amanhã. Até amanhã. E fui. Tchau.